A websérie é composta por três episódios. O primeiro aborda o projeto Jovens Empreendedores Indígenas e Empreender para Resistir, que tem o objetivo de despertar a visão empreendedora entre os jovens indígenas que vivem no Parque das Tribos. Essa iniciativa se dá principalmente pela importância da mobilização, pela importância também do conhecimento sobre questões tradicionais e principalmente se dá num momento importante onde a gente tem acompanhado muitas mudanças no cenário político, tanto federal quanto nacional. O cenário de pandemia, que também atinge as tribos indígenas, traz um novo desafio, já que as estatísticas apontam para 154 casos e 12 mortes e aldeias em estado de alerta. Projetos e iniciativas são pensadas e implementadas para que a gente tenha uma redução e uma mitigação dessa desigualdade que é super latente entre essa população indígena, população tradicional e população, muitas vezes, urbana, que a gente vê superdíspare, mas que é super necessário a gente equalizar e equilibrar, dada a importância de que todos somos do mesmo território e todos temos papel atuante na sociedade e na conservação ambiental também. Toda segunda-feira há um novo episódio e pode ser assistido pelo YouTube.